O caso aconteceu no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. A vítima é seu João Fernandes da Silva, um senhor de 76 anos. Ele morava nessa casa com a filha de 31 anos que tem problemas mentais. Segundo informações de vizinhos e familiares, no início da madrugada, um homem invadiu a casa para tentar abusar sexualmente da mulher. O aposentado, que tinha problemas do coração, não teria aguentado. Ele, ao tentar proteger a filha, foi gritar para o socorro e acabou caindo no portão e tendo um ataque fulminante. Ele que já era portador de CA no nariz, câncer no nariz no caso, e teve sangramento. Mas aparentemente não foi agredido e não teve nenhum ferimento de arma letal. Aparentemente foi só um ataque fulminante mesmo. O idoso caiu na porta de casa, o que chamou a atenção de vizinhos, já que ainda tinha movimento na rua. O autor da tentativa de estupro fugiu em seguida. Aparentemente, usuário de drogas sim, mas a gente tentou conversar com ele, ele não quis conversar e foi embora, evadido do local. Assim que ele viu, detectou, o SAMU veio e detectou o óbito do seu João, que é o nosso vizinho no caso. Não creio que seja morador da região, por gente não conhecer. Tem 32 anos morando aqui nesse mesmo local e nunca vi esse rapaz. O local foi isolado e a polícia técnico-científica analisou a cena do crime. A filha do seu João estava na casa de um vizinho, ainda em estado de choque. A polícia civil vai investigar o caso.